Ah, 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 ah O DJ é liada, você tá no pick Me bota um pote dois, rola, roda, pote 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 Me mata o bote 10, ela muda a pontaria Me mata o bote 10, ela muda a pontaria O DJ aliada, os dedos no pic Me mata o bote 10, ela muda a pontaria Me mata o bote 10, ela muda a pontaria Me mata o bote 10, ela muda a pontaria Me mata o bote 10, ela muda a pontaria